Gênesis no lar, evangelho no coração. Amanhã do dia 17 de setembro do ano de 2020, agradecemos as bênçãos que nos invadem, que nos envolvem, nesta manhã, e por certo, prodigaliza um momento especial. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje com uma fala de André Luiz contida no livro Opinião Espírita. Quando diz assim, Paulo de Tarso, escrevendo aos coríntios, afirmou que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas não se esqueceu de recomendar aos tessalonicenses que examinassem tudo e retende o bem. Que a nossa manhã, esse encontro, possa sugerir para nós caridade, para suportar, para compreender e para reter o melhor nesse momento. As preces Ensina Kardec que é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. O encontro de hoje Abençoa os inimigos Prefacia Allan Kardec No item 67 A caridade para com os nossos inimigos Deve acompanhá-los Deve acompanhá-los ao além túmulo Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram Foi para nós uma prova Que há de ter sido propícia Ao nosso adiantamento Se a soubéssemos aproveitar Pode ter nos sido mesmo De maior proveito Do que as aflições puramente materiais Pelo fato de nos haver facultado juntar A coragem E a resignação A caridade E o esquecimento das ofensas E o nosso fundador do Espiritismo Ensina-nos a orar Dizendo Senhor Foi do teu agrado Chamar Antes da minha A alma Do meu inimigo Perdoe-lhe O mal Que me fez E as más intenções Que nutriu Com referência a mim Possa ele ter Pesar disso Agora Que já Não Alimentara Ou alimenta As ilusões deste mundo Que a tua misericórdia Meu Deus Desça sobre ele E afaste De mim a ideia De me alegrar Com a sua morte Se incorri em faltas Para com ele Que mais perdoe Como eu esqueço As que cometeu Para comigo Envolva o Senhor Abençoe Os inimigos Os adversários Alguém pode indagar Por que essa mensagem Na manhã do dia 17 de setembro O chamado do Senhor Sempre tem Um endereço Certo E a notícia Específica Nos convida Para repensar Ressignificar As nossas relações As nossas escolhas Os nossos procedimentos Estamos matriculados Na escola do Cristo Com o consolador Espiritismo Clareando A nossa visão Sempre nos intercambiamos Sempre nos intercambiamos Com o mundo espiritual Não é Não é De propriedade do espiritismo Esta relação Mas foi sem dúvida A partir de 1857 Quando Kardec Publica a obra espírita Que inicia Uma nova era E ao codificador O fundador A missão De esclarecer E criar Uma ciência própria A espíritos É a primeira pergunta Do livro dos médiuns Se você não Acredita Na existência E na comunicação Dos espíritos Talvez não valha a pena Ler o livro dos médiuns Porque É um manual Para médiuns E mediunidade É um estudo De como Se dá o procedimento Daqui para lá Pois bem O espiritismo Abrindo Os horizontes Do mundo espiritual Sobre o ponto de vista Do entendimento Da ciência Para que não Permanecêssemos Num intercâmbio empírico Fazendo a moda da casa Ou por ignorar Fugir Amedrontado Em outros casos Baratear O que é divino Desconsiderar Desconsiderar A existência Da vida Após a morte Que pode ser Inclusive Um fenômeno De profunda Ingratidão Da nossa parte Para com aqueles Que já se foram Sejam amigos Parentes Próximos Ou não Companheiros De trabalho De tarefa E os inimigos Não há mais Possibilidade De Aproximação Então aqui A palavra Reconhecimento Pode não encaixar E para o materialista Não tem sentido Dialogar sobre esse tema Para que que eu vou Me reaproximar De um inimigo Da terra Ou do espaço Pois bem Então observe Que cria Uma dificuldade No nosso caso Abre-se Infinitas possibilidades Porque você Como eu Começamos a Vislumbrar Painéis Que vão se abrindo Possibilidades E uma das mais Importantes É refletirmos Que amanhã Seremos nós Que atravessaremos O portal Da grande mudança Os espíritos Vivendo no mundo espiritual Vamos encontrar com eles Seremos recepcionados Por amigos E inimigos Como será Essa relação Todos precisamos Uns dos outros Imaginemos Os amigos Que vão Felicitar A nossa chegada E o inimigo Continuando a vida Ele pode continuar Inimigo Ou não Pode sim Se sentir Credor Do que nós Fizemos Então o espiritismo Chega para nós Dizendo assim Não resistais Ao mal E aí naturalmente Nós temos Uma oportunidade Bendita Que Allan Kardec Oferece No evangelho Segundo o espiritismo No capítulo 12 Para falar Desse tema Se torna Quase Impossível Não abrir O capítulo Amar E os vossos inimigos Porque diz Assim O nosso Professor Enviado por Jesus Os inimigos Desencarnados Ainda Outros motivos Tem o espírita Para ser Indulgente Para com Seus inimigos Sabe ele Primeiramente Que a maldade Não é um estado Permanente Dos homens Que ela Decorre De uma Imperfeição Temporária E que assim Como a criança Se corrige Dos seus defeitos O homem Mal Reconhecerá Um dia Os seus erros E se tornará Bom Sabe também Que a morte Apenas o livra Da presença Material Do seu inimigo Pois que este O pode Perseguir Com o seu ódio Mesmo depois De haver Deixado a terra Que assim A vingança Que tome Falha Ao seu Objetivo Visto que Ao contrário Tem por efeito Produzir Maior Irritação Capaz De passar De uma existência A outra Cabia Ao espiritismo Demonstrar Por meio Da experiência E da lei Que rege As relações Entre o mundo Visível E invisível Que a expressão Extinguir O ódio Com sangue É radicalmente Falsa Que a verdade É que o sangue Alimenta o ódio Mesmo No além Túmulo Cabia-lhe Portanto Apresentar Uma razão De ser positiva E uma utilidade Prática Ao perdão E ao preceito Do Cristo Amai Os vossos Inimigos Não Não há Coração Tão Perverso Que mesmo A seu Malgrado Não se Mostre Sensível Ao bom Proceder Mediante O bom Procedimento Tira-se Pelo menos Todo o pretexto As represálias Podendo-se Até fazer De um inimigo Um amigo Antes E depois De sua morte Com o mal Proceder O homem Irrita O seu Inimigo Que então Se constitui Instrumento De que a justiça De Deus Se serve Para punir Aquele Que não Perdoa Pode-se Portanto Contar inimigos Assim entre os Encarnados Como entre Os Desencarnados Os inimigos Do mundo Invisível Manifestam Sua malevolência Pelas Obsessões E subjugações Com que tanta Gente se vê A braços E que representam Um gênero De provações As quais Como as outras Concorrem Para o adiantamento Do ser Que por isso As deve Receber Com resignação E com Como consequência Da natureza Inferior Do globo Terrestre Se não Houvessem Homens Maus Na terra Não haveria Espíritos Maus Ao seu Derredor Se Conseguinte Se deve Usar De benevolência Com os Inimigos Encarnados Do mesmo Modo Se deve Proceder Com Relação Aos Que se Acham Desencarnados O Cristo Ressurge Como Prometido Ele Ele Falou Que não Nos Deixaria Órfãos E que Retornaria E nesta Manhã Ele está Na sua Casa Ele Veio Congratulá-lo Ele Veio Abraçá-la Pois Suplicastes E ele Atende Pedi e Obtereis E nós Pedimos Senhor Nos Ajude Possivelmente Uma Ajuda Que Resolvesse Uma Questão Imediata E ele Se Apresenta Para Dizer Assim Olhe Pela Janela Não Fique Preso No Seu Quarto No Seu Espaço Veja O Universo A Casa Do Pai Há Muitas Moradas Se Não Fosse Assim Eu Volo Teria Dito Vou Preparar Os Lugar Essa Expressão Registrada Por João Evangelista No Capítulo 14 É Sensacional Ele Prepara O Lugar Apontando Para Você Os Caminhos E Dizendo Que Há Livros Professores Há Trabalho Para Todas As Pessoas Pode Não Ser O Serviço Que Você Exige Mas Oportunidade A Própria Vida Em Seja E Quando Ouvimos A Palavra Mansa Doce Amiga Consoladora Começamos Começamos A Preparar Também Para Sentir A Firmeza Dos Propósitos Tome Sobre Sobre Vós O Meu Jogo Aprendei De Mim Que Sobrando Humilde De Coração E Encontrareis Paz Ide Porfiai Pela Porta Estreita Trabalha Renuncia Siga Deixe Pelo Caminho O Que Não Serve Aí A Gente Diz Senhor Mas Ele Responde Que O Joio Cresça Junto Com O Trigo Porque A Vida Ajuda A Selecionar A Máquina Numa Produção Em Larga Escala Nesse Território Sagrado Do Brasil Maior Celeiro De Grãos Do Mundo A Seleção É Natural E Quanto Mais O Tempo Se Faz Especialização Capacidade De Dar A César O Que É De César A Deus O Que É De Deus Mas Ele Também Diz Assim Mas Calma Não Se Pode Servir A Deus E A Mamon Mamon Sugere Briga Sugere Ponto De Vista Arrogância Egoísmo Orgulho O Meu Fardo É Suave Meu Jugo É Leve Porque Eu Falo Em Nome Do Pai E O Pai É Misericordioso Tanto E É Verdade Que Eu Ninguém Julgo Mas O Meu Juízo É Verdadeiro Mas Coloco Nas Mãos Do Senhor Que Dá A Cada Um Segundo Suas Obras Ninguém Pode Matar O Homem Espiritual Ninguém Pode Ofender A Sua Essência Então Não Justifica A Vaidade De Querer Que O Mundo Inteiro Fale A Sua Língua E Veja Com Seus Olhos É Arrogância Então Nós Vamos Perceber Meus Amigos Que Quando Jesus Afirmara No Evangelho Segundo Espiritismo Evangelho De Mateus No Capítulo 5 Foi Assim Registrado No Livro Sermão Da Montanha Amareis O Vosso Próximo E Odiareis Os Vossos Inimigos Eu Porém Vos Digo Amai Os Vossos Inimigos Fazei O Bem Aos Que Vos Odeiam E Orai Pelos Que Vos Perseguem E Caluniam Sabe Por Que Jesus Fala Para Você Para Que Você Seja Filho Do Vosso Pai Que Está Nos Céus É O Vosso Não É O Meu É O Seu É O Seu Sede Perfeito Como Ele Seja Filho Deste Pai Que Nesse Caso É Diferente Do Pai Do Seu Irmão A Definir Que Esse Pai Seu É Concepção É Lei Que Está Escrita Em Você É Sua Experiência É Sua Habilidade O Outro Tem Outra Medida Ele Concebe O Pai De Outra Forma E É Melhor Para Ele Se Não É Para Você O Pai É Misericordioso Por Que Alimentar A Divergência A Indiferença O Pai Que Está Nos Céus Que Faça E Levante O Sol Para Os Bons E Para Os Maus E Que Chova Sobre Os Justos E Injustos Observe A Musicalidade Das Palavras Do Cristo Primeiro Ele Diz Que O Sol Se Levante Para Os Bons Depois O Sol Se Levanta Para Os Maus Preste Atenção No texto Existe Uma Ordem Divina Porque O Sol Primeiro Para Bom E Depois Para O Mal O Sol Brilha Para Todos No Mesmo Instante O Sol É O Sol Interior Que Se Manifesta E É Reconhecido Pelos Movimentos Da Razão E Do Sentimento Que Operam Gratidão Os Bons São Aqueles Que Trabalham Os Maus Não Estão Trabalhando Nessa Faixa Mas A Misericórdia Vai Atendê-los E Para Terminar Depois Ele Vai Falar Da Chuva E Que Chova Sobre Os Justos E Os Injustos Se Vocês Fizerem Uma Pesquisa No Livro Eclesiastes Vocês Vão Observar Que Esse Texto Foi Registrado Diferente Mas A Cadência Com Jesus Transcende Então A Chuva Ela Vem Para o Injusto No Antigo Testamento E Depois É Que Ela Vem Para o Justo Porque Quem Precisa Da Chuva É O Injusto Pesquisa E Tire O Espírito Das Letras Para Que A Gente Possa Compreender Nesse Momento Com Jesus A Condição De Amar Os Que Vos Amam Qual Será A Sua Recompensa Não Procedem Assim Também Os Publicanos Se Apenas Os Vossos Irmãos Saudades O Que É O Que Com Isso Fazeis Mais Do Que Os Outros Não Fazem Outro Tanto Os Pagãos Ou Seja Saudar Os Afins Abraçar Beijar Acariciar Festejar Todos Fazem É Muito Bom É Prazeroso Você Vibrar Com Aquele Afim Jesus Vem Na Nossa Manhã Pra Dizer Assim Vocês Querem Me Seguir Continue Festejando Com Os Céus Ore Por Eles Mas Em Verdade Em Verdade Vos Digo Numa Adaptação Que O Carlos Alberto Pede Licença Pra Fazer Que A Vossa Justiça Seja Abundante Muito Mais Do Que Os Outros Para Vocês Para Nós Entramos No Reino Dos Céus Ame O Seu Inimigo Ore Por Eles Naturalmente Amar O Inimigo Não É Portanto Ter Lhes Uma Afeição Que Não Está Na Natureza Amar O Inimigo É Não Lhes Guardar Ódio Nem Rancor Nem Desejos De Vingança É Perdoar Lhes Sem Pensamento Oculto E Sem Condições O Mal Que Nos Causam É Não Opor Nenhum Obstáculo A Reconciliação Com Eles É Desejar Lhes O Bem E Não O Mal É Experimentar Júbilo Em Vez De Pesar Com O Bem Que Lhes Advenha E Agora É Socorrer Socorrer-los Em se Apresentando A ocasião É a nossa Ocasião Chegou a Hora Em Minas No Interior A gente Aprende Um Adagio Que a Ocasião Faz o Sapo Pular Chegou a Hora Se Você Está Se Recordando Do Inimigo Da Inimiga Está Na Hora De Mudar De Se Reposicionar De Perdoar É Socorrer Começa Pela Oração É Abster-se Quer por Palavras Quer por Atos De Tudo Que Os Possa Prejudicar Um Pensamento Destrutivo Prejudica É Finalmente Retribuir-lhe Sempre o Mal Com o Bem Sem a Intenção De Os Humilhar Ó Jesus Nós Só temos Que Te Agradecer Por Estar Nos Concedendo A honra De Te Receber Nos Sentimos Gratos Com O Coração Pois Tu Abres Uma Porta De Esperança Que Eu Possa Ter A Sabedoria E A Bondade De Iniciar A Reconciliação Orando Por Eles E Conceda-me Na hora Oportuna Para Que Eu Não Precipite A Dádiva De Olhar De Novo Nos Olhos De Vencer O Enquistamento O Que Está Cristalizado Essa Resistência Que Eu Sei Que Se É Intensa É Porque Muitos Episódios Fizeram Uma Tessitura Em Torno De Comportamentos Sei Também Que Tenho Dificuldades Em Encarar Mas Reconheço Diante Da Tua Bondade Que Com Várias Oportunidades Reconheço Determinado Confiante Ei Te Modificar Primeiro A mim Mesmo Pois O maior Adversário Não Está Fora Ele Está Dentro O Egoísmo O Orgulho Sabendo Ainda Que Os Adversários São Instrumentos Para Que Eu Compreenda Os Meus Limites E Quando Supero O Que Eles Fazem Para Mim Há De Ser Apenas Oportunidades E Aprendizado Para Eles Mesmos Que Eu Hei De Respeitar Pois A Tua Justiça Transcende A Violência Que Ainda Impera Na Minha Por Desconhecer Portanto Descumprindo Sendo Infiel Ao Depósito Sagrado Que Enviastes A Minha Mente Ao Meu Coração Senhor Que As Nossas Orações Envolvamos Agora E Sempre Há Uma História Dentre Tantas Na Biblioteca Do Espiritismo Que Foi Escrita Por Pesquisadores Estudiosos Trabalhadores Espíritas Que Sempre Me Tocou Faz Parte Da Minha Galeria De Preferências Resumidamente Divaldo Pereira Franco Conta uma História De Um Espírito Que Ficou Conhecido Por ele Num Primeiro Momento Do Máscara De Ferro Era Um Adversário Do Passado Que Se Sentia Credor Face As Escolhas Do Espírito Que Hoje Conhecemos Divaldo Franco Numa Época Complexa Em que Ele Viveira Na França No Século XVII E Ele Reencarnou Algumas Vezes Em Situações De Muita Penúria Inclusive Com Rancenias Até Que Na Década De 1920 Divaldo Reencarna Para Se Redirecionar Amparado Pelos Mentores Espirituais Ele Teria Num Ambiente Espiritista Como Médium Oportunidade De se Reaproximar De Jesus Sobre o Ponto De Vista Da Essência Do Evangelho E E aí Ele Desde Criança Via Um Perseguidor Que Usava Uma Máscara Máscara De ferro Eu estou Colocando Ferro Por Conhecer Um Pouco Mais Da História Que Tem Alusões Ao Período Da França Antiga Prosseguindo Esse Espírito Perseguiu Divaldo Por décadas Há um Episódio Em que Divaldo Caminhava Pelas Ruas De Salvador E Veio Um Indivíduo Que O Agrediu Sem Qualquer Motivo Esbofeteando E Arremessando Contra Uma Vitrine De Uma Loja Que Ele Se Cortou E etc E Quando Ele Estava Naquela Situação De Penúria Ele Viu Pela Primeira Vez Esse Indivíduo Que Se Apresentava Dessa Maneira No Mundo Espiritual E Por Diversas Vezes Tentativas Inúmeras Para Que O Espírito Pudesse Ceder E Se Redirecionar No Destino Deixando Que Divaldo Respondesse Com a Própria Vida Os Seus Descaminhos Suas Escolhas Complexas Porque Quando Nos julgamos Credores Na Verdade É Porque Nós Agimos Por Vaidade Querendo Cobrar Uma Coisa Que Não Nos Pertence Por Isso Nós Dissemos Ninguém Pode Matar O Espírito Ninguém Pode Violar A Sua Essência A Personalidade É Que Se Deixa Porque Ela Age Com Preconceito Com Sentimento De Posses E Etc O Tempo Passou Naturalmente Esse Espírito Foi Recebendo Orientações Conselhos O Próprio Ambiente Das Casas Espíritas Das Palestras O Encontro No Mundo Espiritual E Etc Até Que Um Dia Logo Quando A Mansão Do Caminho Estava Vamos Dizer Assim Nos Seus Primeiros Estágios A Lotação Estava Atingir Atingir Ao Pico Eles Não Tinham Mais Como Albergar Qualquer Criança A Mansão Do Caminho Instituição Que Cuida De Crianças Desvalidas Desde Dos Tempos Iniciáticos Lá De De Volta Franco E Ele Foi Procurado Era Uma Noite Chovia Torrencialmente Em Salvador Eles Estavam Reunidos Em Diretoria Discutindo Exatamente Os Parcos Recursos As Dificuldades De Administração Quando Alguém Chama A Campainha E Quando Um Dos Membros Vai A Porta Não Tinha Nenhum Adulto Mais E Sim Uma Criança Enrolada Chorando Era Um Praticamente Um Recém Nascido A Pessoa Se Espanta Acolhe A Criança Chama O Grupo E Naquele Momento Que Eles Se Encontram Numa Condição De Perplexidade Divaldo Percebe Que Ali Ele Estava Tendo Uma Oportunidade Cada Cada Um Conta E Dá Os Seus Coloridos Específicos E É Muito Interessante Fantasiar Também Mas O Que Foi A Decisão De Acolher As Crianças Ou No Caso A Criança Naquele Momento Esta Atitude Que Foi Do Coração Que Não Foi Administrativa Porque Não Tinha Outra Solução Esse É O Ponto O Espírito Se Sensibilizou E Narra O Médio Que Nesse Momento Ele Viu A Máscara Se Dissipar E O Espírito Em Lágrimas Agradecer Dizendo Assim Você Acaba De Receber O Espírito De Minha Mãe Atitude No Bem Feita Na Dinâmica Do Coração É Uma Força Extraordinária Capaz De Mudar Os Destinos Dos Homens Por Isso Jesus Disse Perdoa E Seguirás Adiante Afirma Emmanuel No Rumo Certo Da Salvação Maria Dolores Com Suas Flores Diminuindo As Nossas Dores Escreveu Através De Francisco Cândido Xavier No livro Antologia Da Espiritualidade A Seguinte Peça Artística Poética Em Versos Deus Te Vê Deus Te Vê Alma Querida Quando Te Pões Na Trilha Escura Para Ajudar Aos Filhos Da Amargura Que Tanta Vez Se Vão Como Sombras Errantes De Um Caminho Chagas Pensantes Ao Relento Entre As Nuvens Do Pó E As Pancadas Do Vento Com Saudades De Pão Deus Te Vê A Mensagem De Bondade Com Que Suprimes Ou Reduzes As Provações As Lágrimas E As Cruzes Dos Que Vagam Na Rua Sem Ninguém E Te Agradece As Posses Que Despendes No Auxílio Ao Companheiro E Desamparo Seja Um Tesouro Inesperado E Raro Seja Um Simples Vintém Deus Te Vê Quando Estendes Braço Amigo Aos Que Carregam Lenhos De Tristeza Doando Lhes O Afeto O Abrigo A Mesa O Remédio A Camisa O Cobertor E Por Altos Recursos Sem Que O Saibas Manda Que A Leite Aumente Os Dons Divinos Em Mais Belos Destinos Para Glória Do Amor Deus Te Vê Na Palavra Com Que Ensinas Acenda Clara E Boa Da Verdade Que Alenta E Que Abençoa Sem Perturbar E Sem Ferir E Determina Os Homens Que Teu Verbo Seja Apoiado Aceito E Ouvido Com Respeito Na Construção Excelsa Do Por Vir Deus Te Vê Quando Acolhe Sem Revide O Golpe Da Pedrada Que Te Insulta O Braseiro Da Ofensa Dor Oculta Inferida Mortal E Te Louvo O Perdão Espontâneo E Sincero Com Que Ajudas O Céu No Trabalho Fecundo De Distinguir Sem Alarde Entre As Sombras Do Mundo A Presença Do Mal Deus Te Vê Através Da Caridade Mas Não É Só Isso Em Paz Calada E Santa Pede Alguém Que Te Siga E Te Garanta Na Jornada Da Luz E Por Isso Onde Estás Rujam Trevas Em Torno Sofras Humilhação Injúria Cativeiro Tens Contigo Um Sublime Companheiro Nosso Amado Jesus Eis A Tua Jornada De Luz Eis A Oportunidade De Continuar Sempre Amando E Praticando Com Jesus Amigo Amiga Aprendamos Juntos Que Chegou O Momento Que Postergar É O Sofrimento Não Podemos Mais Favorecer O Desalento Percorramos A senda Que Há De Nos Trazer A Paz O Encanto E O E O Alento Para Amarmos Cada Vez Mais Amar 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 E Seguir Em Frente Ave Cristo Tenham Todos Um Dia De Muita Paz E Alegria Muita 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 Muita